Música Olá, boa tarde. Começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. As agências da Caixa fizeram o primeiro atendimento aos sábados para tirar dúvidas sobre o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Nós vamos conversar sobre isso com o repórter Paulo Lassalvi, que tem mais informações. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde. Eu volto aqui do Palácio do Planalto. 356 mil pessoas foram até as agências da Caixa Econômica Federal neste último sábado tirar dúvidas em relação a contas inativas ligadas ao FGTS. As agências da Caixa abriram das 9 da manhã às 3 da tarde. Contas inativas são aquelas que deixaram de receber recursos do empregador e do empregado porque o contrato de trabalho entre eles foi extinto. Se o trabalhador tem um contrato de trabalho que foi extinto até dezembro de 2015, ele tem contas inativas, recursos nessa conta inativa. E segundo o governo federal, por meio dessa decisão tomada no fim do ano passado, o trabalhador pode retirar esses recursos num calendário de saques que vai de março do mês que vem até julho. Por conta desse volume de recursos, o governo federal estima que pelo menos 34 bilhões de reais vão ser injetados na economia até julho. E mais de 30 milhões de brasileiros têm esses recursos em contas inativas na Caixa Econômica Federal. As dúvidas persistem. Então, a Caixa Econômica Federal decidiu fazer mais quatro sábados de atendimento presenciais. Vão ser em março, maio, junho e julho. Disponibilizou também um telefone para chamadas de graça e um site na internet que exclusivamente pode servir para consultas de contas inativas. Basta o trabalhador ter em mãos o número do CPF ou do PIS-PASEP, que é aquele número vinculado à carteira de trabalho, e a data de aniversário e fazer ali a consulta dessa conta inativa que ele pode ter ou não. O governo federal tomou a decisão de permitir os saques de contas inativas do FGTS pelos trabalhadores no fim do ano passado, como eu disse, para ser mais uma dessas medidas com o objetivo de incentivar a retomada, a recuperação da economia brasileira. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações. E o repórter NBR foi às ruas para saber o que a população pensa sobre o saque nas contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Vamos então conferir a dúvida do acupunturista Tiago Lima, do Rio de Janeiro. Eu achava que eu tinha dinheiro para sacar, mas no site da Caixa não aparece nada. O que eu devo fazer? Para aqueles que têm certeza que têm uma conta, mas não estão conseguindo localizar nesse novo serviço, tem um outro ponto que eles precisam observar. Caso eles tenham sido demitidos com justa causa ou pedido para sair até 31 de 12 de 2015 e não localizem no novo serviço a conta, a gente pode estar deparando com a situação de que a empresa não informou a data de afastamento. Então, a Caixa, o cadastro do FGTS não tem essa informação. Como fazer para regularizar? Ele basta pedir para que a empresa faça essa regularização, o seu empregador faça essa regularização, ou ele pode comparecer a uma agência da Caixa munido de um documento que comprove que o seu vínculo foi extinto até 31 de 12. Quais documentos? Principalmente, e mais usual, a carteira profissional ou carteira de trabalho, ou o termo de rescisão de contrato de trabalho. Ele leva essa documentação à agência da Caixa, a agência da Caixa vai inserir essa informação que deveria ter sido prestada pelo empregador e ele vai poder sacar o saldo das contas inativas do FGTS. Regras iguais para todos é o que prevê a proposta da reforma da Previdência que está em tramitação no Congresso Nacional. Se aprovadas as mudanças, os parlamentares também vão deixar de ter leis específicas para a aposentadoria e passam a seguir as normas do Regime Geral da Previdência Social, assim como toda a população, idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição. Regras iguais para todos se aposentarem, sejam servidores públicos, trabalhadores da iniciativa privada, juízes, promotores ou políticos. Esse é um dos principais pontos da reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso Nacional e que aguarda a votação. Pela proposta, homens e mulheres só poderão se aposentar a partir de 65 anos e, no mínimo, terem 25 anos de contribuição. Já para se aposentarem integralmente e receberem o teto de benefício do INSS, que hoje é de R$ 5.531, terão de contribuir por 49 anos. Atualmente, existem regras diferenciadas para se aposentar para várias categorias profissionais. No caso dos parlamentares, por exemplo, eles podem aderir ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas, que calcula o valor do benefício de forma proporcional ao mandato exercido por eles. O plano vale para deputados e senadores, homens e mulheres. Se um parlamentar, por exemplo, teve cinco mandatos na Câmara, ele pode combinar os 20 anos de contribuição ao plano com outros 15 anos ao INSS para se aposentar. Com isso, o benefício acaba sendo maior. No Senado, o senador Reguffe decidiu não aderir ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas. Eu fiz no primeiro dia do meu mandato a opção formal por continuar contribuindo para o INSS e não ter direito à aposentadoria especial de parlamentar. Eu penso que o parlamentar tem que cumprir o seu mandato, custar menos para o contribuinte do que custa hoje. E, além disso, após esse mandato, ele não pode ficar com algum tipo de privilégio, como uma aposentadoria diferenciada ou um plano de saúde diferenciado. Agora, pela reforma da Previdência proposta pelo governo, esse sistema vai passar por uma transição. Deve ser aprovada uma lei criando uma regra para a extinção do atual fundo. Ou seja, os atuais parlamentares, eles continuam no regime atual. Porém, esse regime é um regime em extinção. Os novos deputados vão para o INSS, vão para o regime geral. Na Câmara, deputados que fazem parte da comissão que analisa a reforma da Previdência concordam com a mudança. Essa tentativa de diferenciação, ela não constrói uma boa articulação política e institucional para discutirmos a convergência dos regimes. Eu acredito que nós tenhamos que ter aí unificadas todas as relações e todas as decisões e definições de aposentadoria em todos os segmentos. Seja no Legislativo, seja no Executivo, seja no Judiciário, seja nos órgãos de controle. Assim como no conjunto da sociedade. A Previdência é para servir a todos. Nosso sistema vem sendo ajustado. Governo Fernando Henrique, governo Lula e agora de novo. No sentido de que haja uma convergência. Uma convergência entre os diversos regimes que são todos eles públicos. Os regimes privados não precisam convergir. Quem quiser pode e deve buscar o regime privado, principalmente aqueles que podem fazer. Mas o povo em geral não pode e tem que cair no regime da Previdência. Portanto, tem que haver uma convergência. Políticos, juízes, promotores. Claro que tem que ser uma coisa progressiva. A PEC está levando os parlamentares para o regime geral, ou seja, para o NSS. Isso é importante porque você não vai mais tratar as pessoas de forma diferenciada. Todos são cidadãos brasileiros, portanto a Previdência deve ser igual para todos. E esta semana, a Comissão da Reforma da Previdência tem duas audiências públicas agendadas. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, e o presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Leonardo Gadelha, devem participar desses encontros. A primeira audiência está marcada para amanhã com o presidente do INSS, representantes de centrais sindicais, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho